Uma cerimônia para manter viva a memória de ex-combatentes brasileiros que fizeram história. Os tiros de canhão e a banda formada pelos militares celebravam os 72 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. No Monumento Nacional aos Mortos, no Rio de Janeiro, veteranos e ex-combatentes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de civis e militares que contribuíram para os interesses do país, receberam a Medalha da Vitória. Os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles e da Defesa, Raul Jungmann, compareceram à solenidade. O Monumento Nacional aos Mortos, ou Monumento aos Pracinhas, como é conhecido, é uma homenagem aos 467 soldados mortos na Segunda Guerra Mundial. Para o ministro da Defesa, Raul Jungmann, o envio das tropas brasileiras ao combate, em 1944, foi um passo decisivo para a história do país. Isso aqui é um ato de recordar, mas é também um ato de olhar para frente, para o futuro. Lembrar é assumir o compromisso de jamais permitir que o desrespeito, que a absoluta desconsideração às pessoas, à vida, volte a acontecer. Para o ministro da Fazenda, cerimônias como essas são importantes para celebrar as conquistas do país. Nesse momento, principalmente, que o Brasil está recuperando, que a sua economia começa a crescer, estamos saindo da maior crise da nossa história, e é importante lembrar aspectos simbólicos de momentos onde o Brasil teve um desempenho de bravura, de luta, de tanquefites. E eu acho que esse é um momento, portanto, que tem um efeito importante de simbolismo que deve ser resaltado.